Alô do bloco sozinho em casa, alô do bloco da depressão, vamos que vamos nessa euforia Sim, eu tô sambando, momento vergonha ali é carnaval Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo E se vocês são parecidos comigo e não gostam muito do carnaval, mano, esse é o vídeo pra vocês Se vocês não vão fazer uma coisa tipo, ou não sabem o que fazer, né? Se vocês não vão sair, vocês tão pensando, meu Deus, é um feriado, o que que eu vou fazer? Mano, cola nesse vídeo aqui, mas antes já deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu tenho certeza assim ó, que você não vai se arrepender Eu não sei porque que eu fiz isso Mas enfim, como vocês já leram, hoje eu vim falar de coisas que podemos fazer no carnaval, velho É isso aí, a gente pode fazer muita coisa no carnaval, mesmo se tu não gostar de carnaval E era isso, então já deixou teu like, se inscreveu no canal, ativou esse sininho Então bora pra esse vídeo, que tá uma delícia Como de costume, gente, eu fiz em forma de lista pra ninguém se perder No caso pra eu não me perder, né? Porque pra vocês tanto faz Então vamos pra nosso primeiro item nessa lista maravilhosa A primeira coisa para se fazer no feriado de carnaval, se tu não gosta de carnaval Ou se você não tem nada planejado Assista séries, assista animes, assista seus filmes favoritos Aproveita o feriado maravilhoso que é o feriado de carnaval, mano Pra botar as séries em dia, os filmes em dia Cara, maratona, velho Faz aquela maratona marota Ela rimou Porque na maioria das vezes a gente não tem tempo É aula, é trabalho, não sei o que, mano Pega esse tempo e bota a série em dia Pega pipoca, chocolatinho e um suco light Assim, a suco light pra não engordar, né? Se tu tiver o mozão, chama o mozão pra ver filme, pra ver série Se tu não tiver mozão, vai sozinho mesmo, cara Às vezes é a melhor coisa Porque às vezes a gente quer ver um filme E mozão fica aqui Oh meu Deus, oh meu Deus, me dê um beijo E a gente não consegue ver o filme, né? Né, mozão? Mas a melhor companhia é a nossa A não ser que vocês sejam igual eu e nem eu mesmo nem atua Então, ferrou Essa é para os gamers de plantão, mano Gamers e gamers Sei lá como é que se fala isso Mas a segunda coisa para se fazer no feriado de carnaval é Rufem os tambores Para jogar muito, mano É jogar muito nesse feriado de carnaval Aproveita e arregaça aquele jogo, mano Mete umas 10 horas de jogo seguida no Super Mario Mano, joga o T-Less Joga mobile, Free Fire, Call of Duty League of Legends, o LOLzinho, velho Seja console, mobile ou PC O importante é tu jogar E ganhar de preferência Mas não se ganhe, mano Essa parte, essa dica de jogar Não precisa ser só jogos de PC O que eu acabei de falar aí Vocês podem jogar tabuleiro como xadrez Dama Aquele outro joguinho que liga ponto que eu não sei o nome RPG de mesa Você joga o Kata Kata engloba o que? Yu-Gi-Oh! Pokémon Yu-Gi-Oh! É legal, mano! Pokémon Uno, sei lá, mano! Inventa aí! E aquela mesma dica, né? Vocês podem reunir amigos pra jogar Ou jogar com o mozão Ou jogar sozinho, mano O importante é você jogar Antes que eu esqueça, fazendo uma pausa no meio do vídeo Deixa teu like, né? Que tá muito da hora Eu sei que tá da hora, mano Eu duvido vocês provar que este vídeo não esteja da hora Terceiro item desta lista maravilhosa É praticamente o que eu falei no final de cada lista da outra Então você está sem crente, é verdade, Rafael? Não, mas é uma categoria Saia com os amigos A terceira coisa desta lista é pra vocês saírem com os amigos Mano, dá aquele rolezinho Vai no cinema Vai no parque Vai na casa do teu amigo jogar Uno, tá ligado? É isso que eu falei Faz com teus amigos Faz com teu mozão Convida o mozão e os amigos É melhor ainda, mano Vocês conhecem as tribos Mas sai, tá ligado? Com os amigos tudo fica mais legal Tudo fica mais louco E essa parte, se tu gosta de carnaval, mano Convida meus amigos pro bloquinho Pra se divertir, tá ligado? E se divirtam com consciência Rafael também é consciência, hein? Não bebam, não fumam E não usem drogas ilícitas Esse é o momento que todo mundo sai do canal, né? A quarta coisa, gente É esse momento sim que vocês vão sair Pro feriado de carnaval Todo mundo só pensa em coisa boa E se divertir em sair, não sei o que Mas todo mundo esquece de estudar A quarta coisa é estude Ninguém nunca vai pensar em colocar os estudos em dia Os trabalhos em dia Tem um monte de professor, mano Eu tenho coisa pra fazer no feriado de carnaval Vou ter que estudar Vou ter que fazer uns trabalhos Vou ter que passar coisa limpa Mas ninguém pensa nisso Todo mundo pensa Ah, depois do carnaval eu passo Só que o dia depois do carnaval Ele sempre chega E tu vai estar atolado de coisa pra fazer Então a dica é Já que esse vídeo tá indo antes no carnaval Faz antes as coisas, mano Tenta adiantar o máximo que tu puder De coisa pra fazer Pra te poder aproveitar o carnaval Mas também se tu, tipo Quer muito Estuda, velho Pega esse tempo também pra dar uma estudada Que às vezes eu sei que é difícil Vocês querem ficar na frente dos outros Vocês querem entender a matéria Vocês têm coisa pra fazer Muita coisa Então faz no feriado mesmo Aproveita esses dias que vocês têm Pra, tipo Mano Estudar muito Porque estudo é vida É esse momento Rafael também é cultura É esse momento que as mães deviam ver, mano As mães deviam incentivar vocês Verem Rafael Nunes E tá mandando vocês estudar Uma porra do feriado de carnaval Meu Deus Nem eu acredito que eu tô mandando vocês fazerem isso, mano Com certeza vai ter um dislike aí Por causa dessa parte Mas não deixa o dislike Olha o coração pra vocês Mas enfim Se vocês chegaram até aqui Vocês são uns guerreiros Palmas pra vocês Então já deixa o like mais uma vez Eu sei que eu tenho que pedir, mano É que muita gente ignora o like, mano O like ajuda demais, mano O like, a inscrição E o sininho Então, por favor, mano Eu demorei pra gravar isso, né? Mas enfim Nosso último item da lista É muito importante, gente Eu acho que é mais importante Que todos os que eu acabei de dizer A quinta e última coisa da lista É pra vocês relaxarem, mano Descansem Eu acho que a gente sempre procura o que fazer no feriado Pra aproveitar bastante Mas o principal Descansem Peguem um tempo pra vocês Sei lá, mano Descansem Durmam Façam tudo que eu falei Porque é uma forma de descansar Jogar É uma forma de descansar Sair com os amigos Assistir série Filme, anime Jogar É tudo uma forma de descanso Mas enfim Só pra dizer pra vocês mesmo Que a coisa mais importante desse feriadão É pra vocês descansarem O cérebro, a mente Alguns problemas Mano, descansa, velho É bom Faz bem pra saúde Mental Física E todo mundo gosta Então, galera Este foi o vídeo de coisas para fazer no carnaval, mano Unidos do bloco do quarto Aqui sozinho, tá ligado? Que sozinho no quarto No escuro sem vontade O que? Tenho fobia da sociedade Mas preste atenção O que? Na nossa situação Sapuca E vai te orientar em depressão Essa música é na minha Tá do MTV Há muito tempo atrás Mas enfim, é muito legal Mas então, pessoal Esse vídeo chegou ao final Eu sei que muita gente deve estar falando Meu Deus, Rafael Eu queria mais vídeos assim Então, se tu tem uma ideia De vídeo tipo assim Que eu acabei de criar Em forma de lista Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer pra vocês Porque eu sou uma pessoa Muito legal, né? Eu sou uma pessoa demais Eu trago o vídeo top Que vocês pedem Então era isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Me babei Espero que vocês tenham gostado E que vocês aproveitem muito Esse feriado de carnaval Seja do que eu botei na lista Seja de outros modos Que vocês... Sei lá, mano Comenta aqui Como é que vocês pretendem Passar o feriadão de carnaval Que eu quero saber Eu quero muito saber, na verdade, né? E era isso Eu vou passar com o mozão Vou passar estudando Eu vou passar jogando Eu vou fazer um mix De tudo que eu falei pra vocês Porque eu sou vida louca, mano Mas enfim, então Deixa o like Valeu, falou E eu tô ralado aqui Porque eu joguei bola Então valeu, falou E até E uma dica importante, mano Me siga no Instagram Arroba Rafa Nunes Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí